Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui mais uma bandeja, vamos inspirar aqui. Vou fazer mais uma bandeja para sua mesa, para o seu espaço aí. Vambora? Hoje eu vou usar alguma coisa no tom azul. Olha que fofo gente, esse vasinho, eu fiz vídeo lá mostrando como eu comprei esses vasos, essas coisas aqui. E eu vou usar aqui no tom azul, vou ver se essa bandeja vai ficar boa para ir para minha mesa de centro, colocar assim lateral, na mesa de centro, a mesa de centro é grande, vamos lá, ou se não no aparador do adaptante, todos os dois eu acho que vai dar certo. Como é um pouco maior, talvez não aqui por causa da TV, mas para receber uma visita talvez vai dar certo, porque aí a gente não vai ficar assistindo TV, né? Então, ó, esse vaso vai aqui, deixa eu colocar aqui, talvez que é melhor para vocês. Esse vaso vai aqui, eu escolhi essa planta que ganhei da Sandra, né Sandra? Olha só gente, eu não sei o nome, não sei se a Sandra sabe falar o nome, né? A gente já mudou de vaso, eu acho que perdi aqui, mas olha a cor disso aqui gente, é um bordô bem maravilhoso, eu nunca tinha visto essa cor, já vi tulipa, tulipa dessa cor, mas essa, eu nem sei o nome disso aqui, é muito especial, a Sandra, que me deu. Bom que a gente dá presente uma para a outra e aí a gente aproveita. Ela, ela, eu acho que ela pensa que eu dou presente para ela com segundas intenções, não é 100% correto, mas é porque eu dou os presentes, depois eu falo, Sandra, sabe o que é negócio? Traz, entra para fazer vídeo. E aí ela traz, tem uma bandeja dela aqui em casa, há muito tempo já, acho que ela pensa assim, mas ela me deu mesmo? Mas é porque aí a gente usa, pessoal, para fazer, para compor os vídeos também. olha só, então enquanto eu falo com vocês, eu tô tentando colocar essas duas garrafas aqui, e eu quero, queria muito colocar essa planta aqui, pera aí, porque eu achei ela muito linda e essa cor dela aqui é demais, hein gente? Olha só, então já coloquei aqui, porque assim vocês vão ficando molhando, ó, o pote, a garrafa azul, a planta aqui, ou eu posso colocar isso aqui, eu peguei aqui, ó, os dois, os dois, é, como chama isso aqui, é, porta-fotos, né, ou com os porta-fotos, olha só, porque eles são tão limosos, né, tão fofinhos, e combinam aqui com o azul, gente, agora olha só, né Sandra? A Sandra trouxe para mim, pessoal, esse aqui, olha só, Lisboa, Portugal, é o famoso, azulejo português, olha que coisa mais fofa, lindo, e é adesivo, ó, mais um para minha coleção de adesivos na minha geladeira, amei, mas eu vou usar aqui, porque tá, o tom de azul, né, eu vou colocar ele aqui, ó, você não vai ver daí, mas quando eu colocar lá, você vai, vai filmar de cima, você vai ver, então, eu vou colocar aqui no meu tom azul, e eu amo, gente, essa cor é muito bonita, né, aí, aí tá, você pode trabalhar assim do jeito que você quiser, assim, aí, aí vocês escrevem aí pra mim, pra gente, né, dá ideia aí, qual que vocês gostaram, com os porta-fotos ou com as bolas? Essas bolas é um show também, vou deixar aqui com o porta-fotos, tá sem fotos no momento, mas, tá aí, mais uma ideia pra você, eu vou colocar lá, no nosso lugar lá, vamos ver qual lugar fica melhor, vocês vão ver lá, e pode escrever, por favor, dê lá a sua ideia pra gente, o que é que você tá achando aí do nosso canal, e o que é que você acha aí das nossas ideias, ok? Grande beijo, vamos conferir lá, já despeço de vocês, e até o próximo vídeo. Vai, vai lá! Tchau, tchau! Tchau!